Mas você se casaria com uma mulher que tem filho, você criaria um filho que não é seu, de outra mulher? Pô, eu acho que sim, cara. Eu ficaria, tá ligado? É porque ele já tem filho, né? Só que tipo assim, eu já tenho uma filha, certo? Só que teve uma época aí que eu tava numa brisa, que eu tava saindo com uma menina, e ela tinha outras meninas, né? Aí eu brincando com as meninas assim, dela, né? E tudo, duas. Aí eu caí numa paranoia, sabe? Tipo, eu comecei a querer chorar, tipo, aí eu tô cuidando aqui. Tipo, meio idiota isso aí, tá ligado? Na época, eu tinha pouco tempo também de separado, eu falei, cara, eu tô aqui brincando, e minha filha tava brincando com quem agora, pô? Tá ligado? Você imaginou que podia chegar um cara... Não, não isso, mas tipo assim, porque... Tipo assim, eu falei, pô, eu queria estar brincando com minha filha, não... Sacou? E tipo, me deu saudade dela, aí já... Sacou? Mas você não pensa nessa parada assim de a sua ex-mulher encontrar um outro cara e... Começar a conviver com a sua filha e tal? Ah, eu tenho medo, né, cara? Mas tipo, se cuidar dela, fazer o quê, né? A gente tem que aceitar e ficar tranquilo, né? É, tem que... Atrapalhar a vida delas que eu não vou, né? Eu já tô metendo macho na minha aqui, que ele me deu louco na vida dela lá. Tipo assim, querendo ou não, eu já sou um cara bem sucedido, né, cara? Tenho minha mídia, tenho minha academia e tudo. Minha ex-mulher, ela tá no corre dela lá ainda, né, cara? Tipo, ela... Na caixa do supermercado? Não sei, né, nesse momento, mas ela tá, tipo, trabalhando, ganhando, né, um salário mínimo, pá... Aí tem, eu dou a ajuda, né, com a pensão e tudo, é uma quantia até massa. Mas mesmo assim, do fato dela ser mãe sozinha, né, cara, tudo tá difícil, né, cara? Então ela tá... Você dá uma força pra ela? Eu dou, pô, o máximo sempre. Hoje mesmo foi o dia de acertar com ela, eu acerto. Entendeu? Tipo, sempre... Você não pensa em trazer, sei lá, talvez sua filha pra cá ou não? Morar com você? Porque lá é meio difícil, né? Então, cara, como é que eu vou tirar da mãe, pô? Não tem condição, né? A mãe não quer vir pra cá de jeito nenhum mesmo. Tipo assim, ela não quer voltar pra minha cidade lá, né, que eu não sou daqui de São Paulo, né? Ela não quer voltar pra lá porque lá também a infraestrutura não é tão boa. Ah, então ela não tá lá em Planaltina? Não. Ela tá lá no interior de São Paulo. Ela tá em São José do Rio Preto. No interior de São Paulo. A cidade do Sardinha. É a cidade do Sardinha. Não, pô. São Sardinha é Ribeirão Preto. Ah, é verdade. É a outra. São José do Rio Preto. Aí é uma cidadezinha bem desenvolvida, só que o custo de vida lá é alto. Entendeu? Então, tipo, tudo é mais caro lá. Lá onde eu moro lá não é tão caro assim as coisas. Sacou? Tipo, o que ela paga lá pra morar lá, lá dá pra pagar duas casas. Sacou? Não é onde eu moro. Ô, louco. É. Mas aqui em São Paulo, aqui em São Paulo casa é caro. E porque São José do Rio Preto, mano, é uma cidade muito top, cara. Sacou? Muito massa. E ela foi pra lá fazer o quê? Ela chegou lá por causa do quê? Os irmãos dela moram lá. Ah, os irmãos. Aí, tipo, sempre progrediram bastante lá e ela foi pra lá. COMO? COMO? ES matters.